O município tem se organizado para promover algumas ações de vacinação devido ao aumento de casos de covid. Nós temos observado isso em todo o Brasil e aqui no nosso município. Nós vemos que os casos têm aumentado, então nós estamos trabalhando em alguns horários estendidos para permitir que a população que às vezes trabalha ou tem alguma dificuldade de vir até a unidade durante a semana tenha esse horário de final de semana para estar se vacinando. E aí nós vamos estar ofertando primeiro ou segunda dose, caso alguém não tenha tomado e queira realizar essas doses e também as doses de reforço para toda a população. O reforço, no caso, para os adolescentes a partir de 12 anos. Semana passada nós vimos que estava apenas com dois casos, hoje já explodiu, está com 27, se eu não me engano. O que pode ser que está acontecendo nesse momento? Isso já era esperado, né? A gente viu aí algumas ondas de covid-19 ao longo dos últimos dois anos, momentos que a gente tinha um aumento do número de casos, depois passava por uma diminuição, então isso já era esperado. A covid-19 veio para ficar, né? Era um vírus que já estava em circulação e que a partir da mutação resultou aí nessa, na doença que nós chamamos hoje de covid-19. Então, assim como a influenza e seus vários subtipos de gripe está aí para ficar, a covid-19 também veio. Então, é esperado que a gente passe por algumas fases de aumento e baixa da doença. O nosso diferencial hoje, de dois anos atrás, é que nós temos a vacinação. Então, a gente vê que os casos são bem mais leves, são sintomas gripais leves, né? Algumas pessoas, às vezes, nem têm aquela vontade de ficar só na cama, nem nada, então é mais, às vezes, uma tosse, coriza, o que confunde muitas pessoas, né? Então, mas quanto mais leve a doença, melhor a gente vê aí o resultado desses últimos anos de vacinação, somando aí já dois anos de campanha. Então, a gente já está colhendo os frutos com uma doença mais leve e é esperado, a gente vai ver aí momentos e fases com aumento e diminuição dos casos. Ainda hoje, tem muitas pessoas que têm receio da vacina, têm medo de vacinar, com medo de que possa haver alguma mudação na genética ou algo do tipo. Isso aí pode ser que seja algo bem restritivo quando se trata do reforço. Sim, a gente já tem dois anos de campanha, né? Nós já temos vacinas que já não estão mais em fase de teste, mas que já são aprovadas pela Anvisa, as vacinas incluídas no calendário nacional de vacinação, como no caso a vacina da Pfizer. Então, são vacinas que vieram para ficar, realmente, né? É claro que ao longo dos anos, elas devem receber algumas mudanças, assim como a vacina da influenza, porque todo ano a gente tem uma nova vacina, porque as cepas do vírus vão mudando. Então, a vacina é adequada também para garantir a proteção. Então, é isso que a gente espera ver nos próximos anos. Quanto à mutação genética, a vacina não chega a atingir o nosso DNA. O nosso DNA está bem protegido dentro do núcleo da nossa célula. Então, esse não é um risco. E quanto mais o tempo passa, a tendência da população é ir aumentando a confiança, porque tudo que é novo a gente fica, às vezes, com um pouco de receio, né? Mas são vacinas que foram testadas e aprovadas, no caso, pela Anvisa, que é o órgão responsável pela regulação aqui no nosso país. Agora, mandando de assunto, falando em dezembro vermelho, prevenção contra a AIDS. Como é que vai funcionar a campanha aqui no PSF? Então, dezembro, né? Mês mundial de combate à AIDS. A gente aproveita para reforçar com a população as formas de prevenção e também para estar ofertando os exames da doença. A gente vai aproveitar esse sábado, agora, amanhã já, né? Que nós vamos estar vacinando. E vamos estar também ofertando os testes rápidos de HIV. Então, aquele que quiser vir só para fazer o teste, ou só para vacinar, ou aproveitar para fazer os dois, pode vir, que nós vamos estar aqui ofertando o exame. A gente pede para aproveitar a oportunidade. O exame está disponível o ano todo, na rotina de trabalho aqui da unidade, mas em dezembro a gente aproveita para chamar a atenção de uma forma especial e acaba que as pessoas aderem mais, né? Então, que venham fazer o exame. O resultado fica pronto em poucos minutos. E, em caso de um resultado positivo, também nós já realizamos todos os encaminhamentos necessários.